Esse dia foi pensado, marcado como um dia não só para o combate de um câncer específico, como todos os meses acontece hoje em dia, como novembro azul, outubro rosa, não. Esse dia ele marca um dia de combate a todos os tipos de câncer, os mais prevalentes como os outros também. Hoje a gente tem uma incidência muito maior desses tipos de doença. Talvez por ser, a gente está fazendo mais diagnóstico do que antigamente, mas a gente vê que a incidência vem aumentando. Então por isso que é importante esse dia. E vale sempre ressaltar, sim, a preocupação que a gente tem em relação aos mais prevalentes, porque é o que a gente vê mais rotineiramente. No caso, o tipo de câncer mais comum, tanto no homem quanto na mulher, é o câncer de pele, disparado. Esse é o primeiro tipo. E aí a gente começa a subdividir. Na mulher, o câncer de mama e colo de útero, e no homem, o câncer de próstata. Na sequência, tanto em um como no outro, vem os cânceres de colo, os cânceres de intestino. Então, a gente tem que, nesse dia principalmente, a gente reforça essa necessidade dos pacientes em procurar o atendimento, não esperar aparecer um problema para depois vir atrás. Hoje, a gente preconiza para a mulher a realização da mamografia anualmente, ou a cada dois anos, depende do lugar em que ela está, e depende muito da idade também. O homem, o exame anual também para a detecção de câncer de próstata precocemente. E os outros tipos aí variam um pouco do que a gente orienta cada paciente. Mas esse dia, principalmente, é para isso, para relembrar as pessoas, para procurar o atendimento de saúde, para a gente procurar esse tipo de problema e resolver isso precocemente, sempre da forma mais precoce possível. Nós costumamos escutar que o corpo, ele dá sinais quando tem algo diferente, né? E nesses tipos mais comuns de câncer, teria algum sinal mais evidente que a pessoa tem que ficar mais atento para poder, realmente, poder ter essa prevenção. Viu alguma coisa e já procurar um pronto atendimento, já procurar um diagnóstico? Sim, em alguns casos, sim. O grande problema, na maior parte dos tumores, é que eles não dão sintomas tão rapidamente. Mas, assim que o paciente identifica alguns sintomas, é super importante. Homens que comecem a apresentar dificuldade para urinar, ou esforço, ou o jato de urina está muito fino, qualquer alteração do padrão urinário que ele tinha antes, tem que procurar atendimento, porque a gente tem que pesquisar uma próstata. Mulheres que tenham aumento mamário, aparecimento de nódulos, dor na mama, qualquer sintoma também fora do habitual, também tem que procurar. Em relação ao câncer de colo de útero, sangramentos atípicos fora de período menstrual, ou mulheres que já estão no período de menopausa e apresentam sangramentos, algum tipo de corrimento estranho que não tinha antes. Coisas fora do comum, que você não está habituado e começa a aparecer. É importante que, às vezes, as mulheres são mais prevenidas. Quando aparece qualquer coisa, elas procuram mais. Os homens são mais desleixados, eles costumam ir protelando. E é nesse momento que a pessoa começa a protelar, que o problema realmente começa a se tornar grande. Então, a gente sempre orienta. Sentiu alguma coisa diferente? Procure. Não sentiu, mas está na faixa etária, está no período que tem que fazer os preventivos? Procure também, porque a gente não precisa esperar aparecer algum sintoma para poder fazer a prevenção. Que muitas vezes não é uma prevenção, é um diagnóstico precoce. Mas a gente sempre frisa muito isso. Tudo que a gente descobre precocemente, a chance de cura, a chance de ter um tratamento eficaz, é muito maior do que em casos que a gente já... Muitas vezes o paciente foi protelando, protelando, ah, isso não é nada, isso não é nada. E aí se torna um problema muito grande, sem mais perspectiva de tratamento. Então, tem que procurar, não tem jeito.